Oi gente, então vou mostrar pra vocês o que que eu comprei pras crianças levarem de lanchinho pra escola também aproveitei e peguei algumas coisinhas assim tipo carne, quiabo eu não peguei mais salada porque tem salada aqui em casa ainda então por isso que eu peguei pouco dessa vez mas enfim, então deixa eu mostrar pra vocês o que que eu peguei na intenção das crianças levarem pra escola peguei essa uva sem semente e docinha peguei morangos pamonha, duas pamonhas doces que eles amam aí peguei duas caixinhas de belvita essa aqui é mel com cacau mel e cacau peguei melancia três maçã esse pão de milho que é maravilhoso na verdade eu queria pegar um integral só que é o que tem uma maçã desenhada só que eu não sei se parou de fabricar ou sei lá só trocou embalagem não amor, mas não tem mais a maçã então? não, uma maçã ligada na capa pegou a embalagem louco, mas tinha mudado nesses dias que você falou assim ah, mudou a embalagem, agora tem uma maçã ah, enfim, aí eu peguei esse pão de milho que também é maravilhoso gente, passar uma manteiguinha aqui nossa, muito bom aí peguei banana que eu já mostrei pra vocês isso aqui eu peguei pra casa, tá? limão peguei essa laranja importada que ela é bem docinha é esse pacote de bolacha que é uma delícia ele é bem assim, como é que fala? parece que ele derrete na boca, gente maravilhoso aí bisnaguinha integral isso tudo aqui é pra eles levarem pra escola, tá? não vou colocar tudo de uma vez só vou revezando, tipo, eu coloco um pão, uma fruta enfim, então de fruta tem banana, morango, uva maçã e melancia então isso aqui tem um, dois, três, quatro, cinco dá pra semana inteira eu mesclar as frutas aqui eu peguei mussarela e peito de peru pra fazer o lanchinho pra eles tomarem café da manhã ou levarem pra escola, enfim aí eu peguei tâmara porque o Ricardo gosta de comer com morango aí eu peguei um quilo de patinho moído, gente olha que coisa cara, eu lembro que eu pagava R$19,90 tá quase R$30,00 o patinho moído pelo amor de Deus cebola, aí eu aproveitei e peguei essas coisinhas pra casa peguei cebola iogurte integral na verdade esse aqui é o desnatado porque o integral não tinha peguei pilha alho quiabo chia isso aqui é papel toalha e o cheirinho que tava na promoção então eu aproveitei e aqui eu peguei marshmallow e esse negocinho aqui, ó que eu não sou acostumada a comprar mas tá rolando um vídeo e vocês tão me pedindo pra eu fazer aquele vídeo que deixa um negocinho na frente da criança e a mãe fala que vai no banheiro e que não pode comer e piriri e pororó, né eu acho que é que se chama o vídeo da concentração ai gente, eu não sei qual que é o nome quem souber me deixa aqui nos comentários vou pesquisar pra ver então eu comprei essas duas coisinhas aqui pra ver, né como que eles vão reagir mas é isso, gente então, ó foi isso que eu comprei e aí na semana que vem eu mostro pra vocês que eu for comprar senão o vídeo vai ficar muito curto então toda semana eu vou mostrar pra vocês o que eu tô comprando de lanchinho pras crianças de frutas e essas coisas, tá esqueci de mostrar pra vocês mas eu comprei da Noninho também é que a sacola tinha caído debaixo da cadeira e aí eu tinha até esquecido foi ver agora gente, então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei essa semana mais de frutas essas coisas pras crianças levarem pra escola aproveitei e peguei algumas coisinhas à parte porque aqui pra casa aqui eu peguei pra casa mas também eu gosto de colocar no pãozinho deles creme de ricota peguei duas esse iogurte natural desnatado peguei pro Ricardo peguei ah, pensei que eu tinha pegado cinco não, mas eu peguei quatro aí eu peguei requeijão cremoso que aí eu sempre coloco no pãozinho pra eles levarem pra escola comprei essa garrafinha pro Gustavo peguei este tomatinho porque o Gustavo falou que quer levar pra escola pra comer o Matheus ele vai ver se ele gosta ainda então eu vou dar um pra ele comer aqui em casa pra não ter que não ter desperdício não mandar na lancheirinha do Matheus e acabar voltando e a Cult eu nunca mando pra escola por conta eu tenho medo de estragar e tudo mais então eles sempre tomam aqui em casa no café da manhã aí eu comprei essa laranja importada comprei a manga Tommy gente, essa é a manga maravilhosa é a manga que eu gosto pra quem sempre pergunta qual é o nome da manga se chama Tommy vocês podem ver que eu vou dando uma variada nas frutas semana passada eu comprei melancia aí nem lembro quais eram as frutas mas eu sempre vou dando uma mudadinha banana sempre tem porque gente banana é vida aqui em casa então eu peguei duas manga peguei três pêssegos três maçã aí aqui eu peguei mussarela opa e peguei peito de peru também pra fazer no lanchinho deles aí peguei dois suquinhos de uva dois suquinhos de manga eu amo dessa marca pena que não tem no atacadão e agora quando eu fui foi no mercado pague menos peguei esse biscoitinho polvilho que eles amam levar isso pra escola é pras crianças levarem pra escola essas coisinhas aqui pra casa eu peguei limão cebola ah, isso aqui também é pra colocar na lancheirinha deles eu sempre coloco todo dia uma aqui pra casa alho seleta 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 de legumes ervilha que eu tô fazendo carne moída na verdade eu comprei patinho moído também mas eu não vou mostrar aqui porque já está lá no fogo aí eu comprei esse arroz eu falei pra vocês ah, esse aqui não foi no mercado peraí, isso aqui foi em outro lugar aí eu peguei pimenta de cheiro que eu amo essa pimenta muito gostosa e peguei também azeitona pra colocar na carne moída aí eu fui numa loja onde vende coisas naturebas gente, olha isso aqui é vida se vocês tiverem não compra aveia em flocos no mercado porque é muito caro tipo 200 gramas é quase 3 reais ou 3 e pouco aqui eu peguei meio quilo 5 reais olha só aí eu fui numa lojinha que vende coisas naturebas peguei aveia em flocos canela e peguei esse arroz 7 grãos é isso meu povo a comprinha da semana de lancheirinha de frutas não comprei pão porque já tem pão aqui ainda então não precisei comprar deixa pra comprar semana que vem então dessa semana as coisinhas que eu comprei pra lancheira foram essas oi gente tudo bom hoje eu fui no mercado e vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei pra fazer pras crianças pra eles levarem na lancheira escolar aproveitei que eu estava no mercado fiz algumas comprinhas que estavam faltando tipo carne sabão em pó mas foi pouca coisa mesmo comprei 4 kiwi aqui eu comprei mussarela 200 gramas de mussarela e 200 gramas de peito de peru sem a casca aí eu comprei 2 danoninho para levar e aí eu comprei só 2 porque eu vou mandar uma vez só na lancheira escolar das crianças não vou ficar mandando todos os dias então uma só comprei 3 laranjas importadas comprei banana nanica que não pode faltar aqui em casa comprei maçã nesse pacotinho assim bisnaguinha integral pra levar pra escola aí guardanapo também pra levar pra escola pão integral que aí geralmente eles tomam café da manhã feijão que tava faltando vou cozinhar feijão agora comprei essa bolacha que eu amo essa bolacha da Adria Folhata aí eu comprei é... eu ia falar pera eu comprei melão peguei metade só porque se eu pego uma inteira acaba estragando porque assim eu sempre vou variando nos dias e vocês podem ver os outros dias eu sempre vou variando as frutas tem frutas que eu sempre compro por exemplo a banana eu sempre compro porque a gente gosta muito de banana aqui em casa mas às vezes eu compro uva hoje eu comprei kiwi vou variando então isso foi pra levar pra escola ah eu peguei esse suquinho também algumas coisas eu comprei no mercado as frutas eu comprei no Oba porque as frutas do mercado estavam muito feias isso aqui eu peguei no Oba também eu não conhecia essa marca ó Suvalan nem sei se é assim que fala mas eu gostei bastante ó 100% suco eu já dei essa dica pra vocês né reparem as caixinhas de suco que você comprar é super saudável não não é super saudável mas tem uns menos piores por exemplo assim repara a caixinha que você costuma comprar quantos por cento de suco que tem quanto mais suco tiver melhor menos pior é porque às vezes você vai comprar por exemplo marca X aí se você reparar às vezes só tem 15% do da fruta mesmo o resto é tudo conservando entendeu então esse aqui é 100% suco contém meio abacaxi aqui eu peguei de abacaxi e esse aqui de maçã 100% suco contém o suco de uma maçã aí eu comprei ervilha que eu vou fazer carne moída agora um pacotinho de ervilha azeitona seleta de legumes pimentão aqui eu comprei iogurte integral pro desnatado aliás pro Ricardo requeijão cremoso que eu sempre coloco na bisnaguinha lenço umedecido sabão em pó champuzinho e isso aqui é é aquele produtinho que eu esqueci o nome iacute as crianças amam tomar café da manhã com iacute aí aqui eu comprei 1,2 kg de patinho moído deu R$32,32 e aqui eu peguei 350 gramas de filé mignon deu R$15,00 R$15,00 então essas foram as comprinhas de hoje espero muito que vocês tenham gostado agora eu vou encerrar se eu não me engano eu já tinha gravado dois dias diferentes então esse é o terceiro vou juntar tudo e vou mostrar pra vocês deixem aqui nos comentários falando o que vocês compram de diferente o que vocês dão pros seus filhos de frutas e é isso meus amores não se esqueçam de deixar um like se inscrever no canal um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.